Pus o meu sonho no navio E o navio em cima do mar Depois abri o mar com as mãos Com as mãos para o meu sonho naufragar Minhas mãos ainda estão molhadas Do azul, do azul das ondas Entreabertas e a cor que escorre Dos meus dedos colore As areias desertas E o vento vem vindo de longe E a noite se curva de frio Debaixo d'água vai morrendo o meu sonho Vai morrendo dentro do navio Jorarei quanto for preciso Para fazer, para fazer Com que o mar cresça E o meu navio Chega ao fundo E o meu sonho Desapareça Jorarei quanto for preciso Obrigado por assistir.